Me parece que está sete abaixo de zero. Olha o sol. A casa agora, se pegar produto, a gente muda nas costas. A gente é muito sofrida da mulher. Porque a bolsa se coelha, o cavalo, a gente tem que ser versada. A bota é pesada, a dificuldade de bota fica muito fria. A gente não sabe o que é. Eu acho que é nova. A gente não pegou uma coisa, não. É um reflexo. E o óculos está toda, totalmente batalhado. A gente tem um ataque de chatura, sabe? A gente tem muita vontade de comer. A gente tem que comer a sota que eu escolhi. E... Queria tomar o chá. Depois, como muito custo, eu tomo o chá. Depois, como muito custo comer a comida. Vamos lá à vontade. Falei pra se beijar uma coisa. Vou dar no cachê. A gente vai lá em casa buscar o produto. Sabe? Pra ficar bem bovinha. Aí depois ela me ligou e falou, você podia ir lá. Porque ela estava com visita, né? Então eu falei, qual é o melhor horário? Agora, pessoal. Eu vou demorar um pouco. Eu tenho que arrumar ainda. Eu tenho que vestir minha roupa. E ela falou que era a pé da Ardas. O negócio foi a pé da Feliciteira que ela mora. Mesma rua que eu. Ela mora na Market. Mas é bem longe. Ai, ai. Tinha que me dar a mesma gorjetinha, né? É a ponta-entrega, sabe gente? A ponta-entrega tem salvado. Ai, foi 30 dólares que eu comprei. Olha o banho de x, deve ser isso. Oi, nenê. Eu também quero com o robinho dele, gente. Oh, que caracinho. Não é desgraça. Tem que pagar 5 dólares por esse prato. Olha aí, laranja. Tem que dar assim, né? Eu ia dar 7 dólares. Eu ia dar 7 dólares. Olha o coelhinho. Oi. Não é desgraça. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Ai, não deixo ela de café. Eu não pagaria, não. Eu tenho que ter essa delívida. Ai. Jesus. Um monte de revista lá. Não sei se alguém roubou, né? Eu deixei lá. 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 Onde fez pãozinho de queijo, sabe? A boca ruim e eu comi. Aí eu tomei um estrago, sabe? Que legal, né? Eu tava com muito feio, de que sair até agora. Fica frio. Vai ficar muito feio. O tempo é muito seco, né? Está muito frio. muito frio nisso Jesus tá tentando arrumar aqui vou desligar aqui tentar arrumar aqui a luva que tem aqui meu casaco tem uma luva embutida mas só que ela encolheu pra dentro peraí, daqui a pouco eu vou beijo, tchau